Música Solta a musiquinha que vamos começar já o papo de esportes, Edson Wander Música Vamos lá na crônica do professor Ronaldo dessa semana Música Embora agonizante, o Vasco chega respirando na última rodada Música Aquilo que já era considerado um milagre, vem se prolongando e arrastando por várias rodadas Em função da melhoria significativa do desempenho do Vasco da Gama em campo Porém, o péssimo desempenho no primeiro turno não permitiu passar pelos concorrentes E sair da zona de rebaixamento Agora não será possível prorrogar mais esta situação No próximo domingo, por volta das 18 horas e 45 minutos A vida do gigante da colina já estará definida Ou o milagre confirma Ou o Vasco estará pela terceira vez Disputando a segunda divisão do futebol brasileiro A situação do Vasco é extremamente delicada Pois ele não depende de si próprio Além de vencer, tem que torcer para Figueirense e Havaí não vencer Para um campeonato tão longo e competitivo como o brasileiro No próximo final de semana, poucos jogos estarão valendo ou gerando emoções Um exemplo disso foi possível ser testemunhado por aqueles que tiveram a coragem De assistir o jogo entre Flamengo contra o Atlético Paranaense E observaram a postura do Flamengo em campo A ponto do técnico interino Jaime de Almeida Dizer após o jogo que se sentia envergonhado E que os jogadores fizeram em campo Foi uma grande falta de respeito com a maior torcida do Brasil Faltou motivação aos jogadores Volto mais uma vez a questionar a fórmula do campeonato Onde você tem duas possibilidades O mais justo, que é o de pontos corridos, o atual Mas que resulta em apatia nas últimas rodadas O outro modelo é o de grupos Que corre o risco do melhor não ser o campeão Mas que possibilitam várias decisões Gerando muito mais emoção e arrecadação Pelo menos essa é a minha opinião Aguda, poética e perfurante, professor Ronaldo É verdade, é verdade Essa perfurante é nova Professor Ronaldo, bom dia Bom dia Santana Aná, bom dia Bom dia, Otávio Com o novo, o Mil Luke Agora o vice-presidente da Liga Tu já chega para as finais do campeonato Troca o penteado Bota a camiseta do Borussia Dortmund Edson Vander, o que você achou do visual do nosso Santana Aná Pois é, mas esse visual está repetido Está repetindo roupa em festa Já veio com essa Justamente Edson Vander É a nossa camisa da Liga Então por isso temos que usá-la Eu vim de lá agora Literalmente veste a camisa da Liga Exatamente, é isso aí Divulgar essa marca Mas e aí professor Ronaldo Agora, agora eu vou refazer a pergunta Que eu tenho feito há várias semanas E terá uma resposta diferente Vamos já Professor Ronaldo O Vasco será rebaixado? Agora eu volto de novo a minha opinião inicial Sim, Ronaldo Que mudou no meio do caminho E eu volto a opinião inicial Para mim ele será rebaixado Infelizmente Santana Depois dos estudos feitos aqui com o professor Ronaldo O Vasco vai ser rebaixado É um monte de... Edson Vander, o enrolador Pois é Pois é Pois é A seguinte situação Sim ou não? Não, eu já vou te dar a resposta Eu já vou cravar a resposta O Vasco pode passar o Figueirense ou o Havaí na última rodada O Havaí pega o Corinthians em casa Um time já campeão Enfim Ele está ganhando tempo E o Fluminense pega O Fluminense O Havaí pega O Figueirense pega o Fluminense Que é um time que não vai Pior que pegar o Fluminense É pegar o Fluminense Os dois times já estão em férias Fluminense e Corinthians Exatamente Igual o Flamengo ontem Mas eu vou cravar Mas eu vou cravar que o Vasco não vai cair Ah é? O Vasco escapa da segunda divisão Ah, então juntou-se a minha opinião Então, né Edson? Ah, você também Acredita? Eu estou dizendo isso Desde o início O único que aqui Falei assim O Vasco não vai cair Né? Eu espero que não caia Mesmo para o bem do futebol Eu também espero Lógico Foi muito triste O futebol carioca É importante para o futebol carioca Que Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense Sejam fortes Primeiro A torcida do Vasco não merece Vai ser rebaixada Pela terceira vez em oito anos Não tem jeito, né? Uma das coisas que já podiam ter feito É já ter aposentado o Eurico Miranda Tirado Isso só mostra a decadência O declínio do futebol carioca Exato Eu vou dizer como é que funciona a psicologia do povo Os caras não vão ser rebaixados No último jogo Passou um campeonato inteiro Num sofrimento atroz Chega no último jogo Não é rebaixado Aí festeja Comemora O presidente do Vasco Eu sabia Eu prometi E bate no peito Como se isso fosse uma grande conquista E não é Não ser rebaixado Torcedor de todos os times Não é conquista para ninguém Isso é obrigação de time Como porte do Vasco Flamengo Do Corinthians Do Palmeiras Do São Paulo Então ninguém está fazendo Do Botafogo Que não deveria estar disputando a CB Você vê que o futebol do Rio Não consegue manter Os quatro grandes clubes Na primeira divisão Sempre tem um embaixo Agora voltou o Botafogo De repente cai embaixo Vamos aqui ao retrato do futebol do Carioca O mais bem colocado Do futebol Carioca Está em Que é o Flamengo Está em 12º lugar No campeonato brasileiro Seguido do Fluminense Em 13º E o 3º O Vasco Em antepenúltimo lugar Ou seja E o Botafogo Em 21º Já que ele foi campeão Da segunda divisão Que eu não entendo Pode ser que um dia Eu venha a entender isso Mas também Comemorar títulos De segunda divisão Agora Agora você fala Você fala o Flamengo Como o melhor colocado Eu acho que o Flamengo Nas duas Dez Nas últimas Dez partidas Deve ter vencido Umas duas Apenas Depois É só fazer esse levantamento Mas só O problema Me corrija se eu estiver errado Está difícil Das últimas três rodadas Para cá Está difícil Ver um jogo de futebol brasileiro Não está? Está Ontem Eu comecei a assistir o Vasco Meu Deus do céu Já estava difícil Depois da Copa Depois Agora no segundo turno Do campeonato brasileiro Só veio piorando O Flamengo Já que mandou o seu técnico Embora Vai trocar de técnico Tinha que aproveitar Na mesma barca Mandar lá Praticamente quase todo o time E renovar Porque realmente Esse time não chega a lugar nenhum Não vai a lugar nenhum É porque a marca do Flamengo É muito grande gente Eu acho que o pessoal do Flamengo Não tem noção Como é forte o Flamengo E o Brasil todo Está cheio de jogadores bons aí Não precisa pegar esses caras aí Que são milionários para receber Milhões para receber por mês Eu só espero que para o ano que vem Algum time se iguale A organização do Corinthians E a forma do Corinthians E a forma do Corinthians jogar Que os treinadores Consigam fazer reciclagem Consigam se desenvolver melhor Que venham treinadores de fora Para dar uma oxigenada O Muricy está chegando no Flamengo Isso aí já Mas isso é certo? Porque ele não se pronuncia Enquanto não tiver eleição Não, porque vai esperar A eleição agora dia 7 Para dizer alguma coisa Confirmando o Bandeira de Melo O Muricy está contratado Entre eles já existe Você vota no Flamengo Você é eleitor lá Sou sócio patrimonial Você é sócio patrimonial Vai votar em quem? Eu vou votar no Bandeira de Melo Como é que você sente lá? Está forte lá o Bandeira de Melo? Todas as pesquisas ele está na frente Tudo indica que ele realmente vai levar isso O que eu acho merecido pelo seguinte Todo o esforço feito na primeira gestão Para colocar as finanças Numa situação mais favorável E isso vai acontecer O primeiro ano de reflexo Da situação financeira No futebol Vai ser em 2016 Eles podem até contratar errado Mas eles vão ter um orçamento Muito melhor em 2016 Bom, o resultado do campeonato brasileiro Por enquanto Antes do fechamento Da tampa do caixão Que é na próxima rodada É Corinthians O grande campeão Com 80 pontos Veja só Ele tem 14 pontos À frente do Atlético Mineiro Que é o segundo Em terceiro 65 pontos O Grêmio E o São Paulo Com 59 Então veja que a decisão Na próxima rodada O segundo lugar Atlético ou Grêmio Atlético ou Grêmio E Para o quarto lugar Tem São Paulo Com 59 Internacional Com 57 Esporte com 56 É, mas eu não acredito No esporte Santos com 55 Despencou na reta final Cruzeiro com 55 Trapassou o Flamengo Também acabou se dando bem Mais ou menos É o oitavo lugar É Chegou o lugar Atlético Paranaense Que deu uma lambada No Flamengo Impiedosa De 3 a 0 Ah, mas naquele time lá Batei cachorro morto Direito a frango Do Paulo Vitor Ponte Preta Em décimo Com 51 Palmeiras Atrás da Ponte Preta Com 50 Palmeiras despencou também E atrás do Palmeiras O Flamengo Com 49 Em décimo segundo Fluminense Em décimo terceiro Chapecoense Em décimo quarto Coritiba Em décimo quinto Havaí Em décimo sexto Agora Décimo sétimo Figueirense Com 40 Na zona de rebaixamento Vasco Com 40 Na zona de rebaixamento Goiás Com 38 Na zona de rebaixamento E o Joinville Já rebaixado Em vigésimo lugar O que vai dar Dessa briga? Quem fica lá embaixo Quem sai? Professor Ronaldo Olha, pra mim O Goiás Embora matematicamente Tem chance de escapar Eu não acredito É pequenas As chances Então pra mim O Goiás Já está rebaixado Pra mim O Curitiba Ele tem chance Matemáticas De ser rebaixado Mas eu não acredito Que são mínimos As chances De ele ser rebaixado Então a briga aí Ficou Havaí, Figueirense e Vasco Três times Disputando uma vaga Uma vaga só Então já Um dos dois Um dos Dois dos três Vão cair O Vasco Ele realmente Depende dele E que os dois Havaí e Figueirense Não vença Qualquer um dos dois Que vencer Ultrapassa ele Pois é Lembrando que o Vasco No próximo domingo Pega o Curitiba Lá Pega o Curitiba Lá Então por si só Já é um jogo difícil Mas não depende Por melhor que ele jogue Lembrando que se o Vasco Venceu o Curitiba Professor E o Havaí Venceu o seu compromisso Aí o Havaí Passa o Curitiba E o Figueirense Também vencendo Passa o Curitiba Então o Curitiba Também tem essa possibilidade De ser rebaixado São remotas As possibilidades Mas também existe Já na série B Botafogo campeão Com 72 pontos Seguido Santa Cruz Com 67 Vitória em terceiro Com 66 Em quarto América Com 65 O Náutico Ficou em quinto lugar O meu Sampaio Corrêa Ficou em oitavo Com 58 Deixa eu ver Cadê o Macaé Aqui do Professor Ronaldo Ficou em décimo sétimo Rebaixado Com 43 E o Boa Também do Edson Vander Rebaixado Com 31 pontos Em último Ficou o Mojimirim Agora no dia 12 de dezembro Nessa quarta-feira Nós temos aí O jogo de volta De Palmeiras e Santos Já que o Santos Venceu por 1 a 0 No primeiro jogo Ele fica com direito E empate Né professor Ronaldo Sim Só que É uma situação bem difícil O Santos teve Todas as oportunidades De decidir o jogo No primeiro Lembra que ele perdeu Um pênalti No final do jogo O jogador do Santos Perdeu um gol Realmente Realmente imperdível Ele conseguiu Ele conseguiu perder Então isso aí Pode fazer falta Vai ser uma outra história Esse jogo contra o Palmeiras Em casa Então Olha a situação do Santos Para mim Eu cheguei a falar isso aqui Que para mim O Santos Era um dos que Ia classificar Entre os quatro Ele está correndo O sério risco De não ir para o Libertadores Nem por um campeonato Nem por outro Bom, agora rapidinho Para encerrar Nos últimos segundos Liga Itajubense De De Puerto Acelerado Nós temos aqui Nesse final de semana Otávio Nós tivemos aí Nós criamos O campeonato Sub-20 E vai encerrar Agora dia 6 Dia 13 de dezembro Acaba o campeonato Sub-20 É um campeonato rápido Mas fizemos esse campeonato Para atender Um grupo de jovens Que precisava Ter atividade E tivemos Essa condição Então jogou Nesse final de semana O Kadosh Empatou com o Cruzeiro 1x1 O Iracã Ganhou do Cariomines No W.O. O Serginho E amigos Perdeu Para um ano bom De 5x0 E no domingo O Serginho E amigos Jogou contra o Mariense No veterano 40 Ganhou de 3x2 O clube dos 50 Perdeu Para o Atlético da Varginha De 3x1 Veterano 50 Depois tivemos No domingo O Iracã Jogando contra o Raque No futebol de campo Sub-20 Ganhou de 10x0 E o Kadosh Empatou com a Sud Por 3x3 E o Santa Luzia Ganhou de 4x1 Do Serginho Amigos Essa é a categoria Sub-20 Que estamos aí Praticamente sábado e domingo Jogando Para que no dia 6 Tenhamos aí A possibilidade de fazer A final A semifinal E no dia 13 A final Do Sub-20 Novamente Gostaria de salientar A participação das equipes São 9 equipes Sub-20 Que estão com seus jogadores Em atividade Eu gosto de salientar O que acontece no campo Porque eu vi os jogos A bola não sai do campo Ou seja As equipes estão lá Para jogar futebol E o nível está bom Gostei bastante dos jogos Que eu assisti O nível técnico muito bom Então Aquela frase Do futebol Que bola para o mato Que o jogo de campeonato Não está mais valendo Não está valendo Graças a Deus E aos jogadores também Também já não tinha mais nem bola Para chutar para fora Professor Ronaldo Muito obrigado Eu que agradeço Uma semana intensa Ao fechar as cortinas Do futebol Em 2015 Teremos aí Decisões Algumas emoções Estaremos juntos Boa semana a todos Na próxima segunda-feira Santana Um bom dia Um bom início de semana E vamos em frente Edson Vander Valeu, obrigado Um abraço a todos Até a próxima